Bom, gente, vamos mostrar umas coisas super legais e confortáveis, roupas para o dia a dia, para vocês ficarem bem bonitas. Olha que amor! Vou começar pela calça, que é do Fuit. Olha que delícia e que linda! Ela parece um... ela fica meio mescla, sabe? Bem interessante. Estou olhando assim e pensa que é um crepe, mas é uma malha. E olha que amor que a gente colocou com essa blusinha aqui. Eu já imaginei essa calça aqui com uma camisa branca, deve ficar um charme e fica bem mais arrumado, daí se vocês querem deixar mais arrumada a roupa. Agora esse outro aqui, que não é conjunto, mas quem quiser fazer é a calça, também bem gostosa. Olha que delícia! Aqui a blusinha do mesmo tecido e se vocês querem usar como conjunto, fica tipo um macacão. E aqui uma coisa que a gente está sugerindo para vocês. Isso aqui, gente, na real, é um cinto que pode ser usado como colar e quem quer botar na cintura também fica bem bacana. É um detalhe que dá um charme na roupa e aqui também com qualquer acessório colorido fica bem bacana e bem verão. Isso aqui dá para fazer, olha quantos conjuntos. Aqui é calça do mesmo tecido. Aqui se quer deixar um macacão usar como conjunto, fica um macacão. E aqui, se vocês querem usar, é do mesmo tom, tá? Tudo. Olha aqui, dá para deixar um conjuntinho que é uma graça. E essa blusinha é de Cote V, que também alonga e bem gostosa de usar. Imagina isso aqui com temizinho, fica lindo. E essa aqui, que é a mesma modelo daquela com verde, a gente botou com essa saia pink em linho, olha que lindo. Fica lindo. Você quer azul marinho com laranja para quebrar um pouquinho pink e essa saia em linho fica maravilhosa. Outra, agora a gente vai mostrar para vocês as saias de corino para vocês verem como podem usar no verão também, tá? Então vamos, fizemos umas combinações assim. Essa saia preta que é chiquérrima, olha que linda. Tem esses botões aqui na lateral. A gente colocou com essa camisetinha podrinha, olha que linda. Isso aqui fica lindo. Você pode usar com tenizinho ou com salto, ou com salto anabela, tudo fica bem. Agora vamos mostrar a marrom, que também é linda, olha que bonita. Ela tem esse vazio, isso aqui fica ótimo para quem tem coxa grossa, porque ela dá uma afinada bastante na coxa. E olha que amor com essa blusa. Essa blusa tem esse detalhe aqui, ó. Fiquei com uma graça no braço. Fica bem bonito. Agora a outra que a gente vai mostrar é o tom de azul. Olha que lindo esse tom de azul. Maravilhoso isso aqui. Botamos com essa camisetinha aqui, tá? E também colocamos com essa aqui, tie-dye, que tá super moderna. Olha que lindo que fica. Olha que show. E agora desse mesmo tie-dye, eu vou mostrar pra vocês um vestido longo, que é um luxo, também malha. Olha que lindo. Isso aqui é uma graça. Vocês podem usar bem soltão ou com cinto. Fica bem interessante. Eu adoro soltão. Mas cada um, né, sabe o que fica melhor pro seu corpo. E aqui, esse mesmo vestido, nesse tom de verde aqui, que é lindo. Olha que chique. Fica mais claro, mais verão, né? E por último, gente, olha que luxo esse vestido. Olha aqui que charme. Tá? Tem a manguinha boa, fica a manga no cotovelo, tá? Então não é uma manga muito curta. E ele é bem basicão, bem soltão. E já tem esse detalhe aqui, que dispensa qualquer acessório. Vocês podem sair já, vestir isso aí, que tá ótimo, tá? Aguardamos vocês, porque tem bastante novidade e esperamos vocês aqui na loja. Tchau.